Preste atenção nesse vídeo, por que este homem negro está sendo detido e preso pela polícia? Ele é a vítima e mesmo assim a população pedindo a polícia algema e prende ele. Segundo informações, este homem que está aqui, que está sendo detido e preso pela polícia do Rio Grande do Sul, ele teria sido agredido já por este morador aqui. E segundo informações, tudo isso, pessoal, acontece diante da polícia militar. A polícia militar é acionada, não escuta o homem que, segundo a população, fica super revoltada porque ele é negro e o homem é branco. E na mesma hora a polícia não tem paciência de ouvir a vítima, mas escuta o agressor. O julgamento fica por vocês. Será mesmo que a polícia agiu de forma arbitrária? O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, já pediu à polícia militar uma sindicância sobre a atuação da polícia militar. Sendo a vítima colocada dentro da viatura de forma brusca e violenta. Perceba aqui, ele resiste à prisão porque ele se sente injustiçado. Mas a polícia, hora nenhuma, parou para ouvir o clamor da população. Aqui é um dos momentos onde a polícia encosta ele na parede de forma violenta, sem ele esboçar nenhuma reação e sem ele apresentar risco à integridade dos policiais e nem mesmo da população. Ele é a vítima, foi agredido por este homem branco. Veja o vídeo e tire você mesmo as suas próprias conclusões. E depois, deixa aqui o seu comentário. Bom pessoal, ele está aqui, veja quando a polícia, ele está dizendo que foi agredido. Foi agredido pelo homem branco. E aí o policial faz o quê? Encosta na parede, mão à cabeça e a população começa a pedir, me dizendo, olha, ele é a vítima.